Bom dia galera, a 100%, vamos dar certo para aqueles treinos rápidos, fáceis, mas intensos. E hoje nós vamos trabalhar o braço. Eu sou o professor Thiago Pires e vou mandar o retalho para vocês, beleza? É uma série de quatro exercícios para trabalhar bíceps e tríceps. Vamos começar, rosca barra W, bolsa 45 centavos, tríceps na barra reta e tríceps na corda direto sem intervalo. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, esse treino tem um alto desgaste metabólico para o atleta, então ele é voltado para os intermediários e avançados. Correções na carga e na postura serão feitas por um profissional habilitado. Você pode deixar seu comentário para os próximos vídeos aqui no canal, sugestões e um treino que você acha mais interessante. Beleza, galera? Abraço e até a próxima!